Prezado ministro Tarcísio de Freitas, todos dizem que o senhor está fazendo um grande trabalho frente ao ministério, os transportes. Aqui no Piauí recebemos notícias de emissoras de rádio, televisão, jornais e portais e também, e principalmente, das redes sociais. Mesmo aqueles veículos que são declaradamente contrários ao governo do presidente Jair Bolsonaro, se obrigam a inoticiar aquilo que é uma verdade incontestável. Ficamos muito gratos quando o senhor, à frente da equipe do Ministério dos Transportes, conclui a obra da rodovia 135, conhecida como Estrada da Morte na região sul do estado. Mas também somos obrigados a afirmar que outras rodovias carecem de tratamento e conservação. Uma delas é a rodovia BR-343, entre Teresina e Autos, no Piauí. Conforme se vê nas imagens, os buracos tomam de conta de uma boa parte dessa estrada. São pelo menos 15 quilômetros de buraqueira, entre as localidades Mucuim e Água Boa, passando pela Alegria, Vista Alegre e Santa Irene. O detalhe é que essa estrada, ao longo dos últimos 15 ou 20 anos, se manteve sempre em perfeitas condições. A partir do excelente trabalho realizado pelo então ministro João Henrique de Almeida Souza, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Trata-se, senhor ministro, da rodovia de maior fluxo de veículos em todo o Piauí, que compreende um trecho de 42 quilômetros entre a capital do estado e a cidade de Autos, que é a maior da grande Teresina. Dá acesso ao litoral, passando por cidades importantes como Campo Maior, Piripiri, Piracuruca, Parnaíba, até chegar em Luiz Correia e Cajueiro da Praia, no extremo norte litorâneo. Mais do que isso, é por meio dela que todo o norte do Piauí se liga à cidade de Teresina. Como se vê, essa rodovia é vital para a economia do estado mais pobre da federação e faz-se urgente uma providência diante do inverno e das chuvas, porque geralmente, quando não se faz a manutenção, ocorre do problema se agravar rapidamente e trazer ainda mais transtornos aos seus milhares de usuários. Os piauienses agradecem antecipadamente pelas providências adotadas, mas estaremos a postos para continuar relatando e pedindo pela adoção de medidas que venham a resolver o problema. Atenciosamente, Tony Rodrigues, jornalista, radialista, escritor. O que é aquele rapaz que está fazendo ali? Hã? Se levantando por aqui. Se fica, né, Dona? É. Se levantando por aqui. Se levantando por aqui.